Um dia me arreliei Um dia me arreliei Um dia me arreliei Um dia me arreliei Partia canaca, partia louça Joguei a roupa lá para fora Ai, não me diz que faça dói Ai, eu só quero chocolates Ai, já não quero uma outra coisa Ai, o café já não aguento Ai, eu só quero chocolates Chocolate, chocolate Ai, eu só quero chocolates Chocolate, chocolate Ai, eu só quero chocolates Uma, 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 uma Amém. Amém.